O Comitê Olímpico Cobre de Ano e o Comitê Parolímpico de Cabo Verde convidaram casal japonês de tiro na Ilha do Sal desde março devido à pandemia do Covid-19 a levantar a bandeira de Cabo Verde nos Jogos de Tóquio 2020. Numa conversa-vídeo, o casal mostrou-se super feliz pelo convite e prometeu dar o seu máximo para divulgar Cabo Verde no seu regresso ao Japão. Casados de fresco, Rekia, Kataoka e a esposa chegaram a Cabo Verde no passado mês de março numa volta ao mundo durante a sua lua de mel. A viagem começou em dezembro de 2019 no continente africano, com a África do Sul, o primeiro país a ser visitado. Seguiu-se na Níbia, Lesotho, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana e Senegal. No Senegal foram para a Ilha do Sal, onde tinham plano de ficar três semanas, já que depois deveriam seguir para as Ilhas Canárias, mas devido à situação do Covid-19, o voo foi cancelado. Inspirados pela Ilha do Sal, fizeram um pequeno vídeo intitulado Enjoy Walking em Cabo Verde, desfrute de um passeio em Cabo Verde, em tradução livre, que partilharam no YouTube. O convite foi matéria na maior agência de notícias do mundo, a Reuters. Foram igualmente publicados artigos no New York Times, no The Guardian e no Channel New Asia. E aí E aí E aí